Ivaldo, eu quero te convidar agora para a gente conversar com o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Constituição Civil no Piauí, André Bahia, que está aqui com a gente. Bom dia, presidente. Bom dia, Norte. Bom dia, presidente. Vai bom. E aí eu já quero falar aqui sobre uma situação dessa semana, porque a Caixa Econômica Federal anunciou que vai reduzir o limite de financiamento para imóveis usados já a partir agora do dia 4 de maio. O objetivo é focar a oferta de crédito habitacional em moradias novas. A Caixa detém 70% de todos os financiamentos de imóveis no país. E a mudança vale apenas para imóveis usados, financiados com recursos da poupança. Ficam de fora da mudança o crédito para a habitação popular, como a do programa Minha Casa Minha Vida. E os financiamentos também com recursos do FGTS ficam de fora. Nessas modalidades não houve alterações. Bom, segundo a Caixa Econômica Federal, com as mudanças, quem comprar um imóvel usado pelo sistema financeiro de habitação terá que dar uma entrada agora de, no mínimo, 50% e financiar outra metade. Antes, a entrada mínima era de 20%. Com isso, eu pergunto ao presidente do Sinduscom. A indústria civil que tem enfrentado uma crise nos últimos meses, presidente, pode ter uma retomada na venda dos imóveis novos? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Levaldo. E todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Essa notícia não é boa para o setor, consequentemente, também não é boa para a população. A gente precisa entender o porquê que ela aconteceu, Nádia. Um banco, quando ele financia algo, ele não toma dinheiro dele, Levaldo. O banco faz uma intermediação de recursos, ou seja, capta em algum local para emprestar alguém com o chamado spread bancário, que é a diferença entre o que ele captou e o que ele está emprestando. O que é que está acontecendo com a caderneta de poupança? A taxa de juros do país está caminhando para 13%, teve sucessivas altas. As aplicações, então, em renda fixa, em LCI e LCA, que são modelos de aplicação atrelados à Selic, muito ligada à Selic, que está subindo, está muito mais atrativa do que a poupança. A população, então, está migrando da poupança para essas outras aplicações. E como bem disse agora no começo, o banco faz intermediação de recursos, a Caixa Econômica, então, está sem funding da poupança para emprestar. Por isso que ela está reduzindo para imóveis usados 50% de entrada, porque não está tendo funding da poupança para emprestar. Não sei se me fiz entender, Nadine. Sim, sim. O telespectador entendeu certamente. Agora, isso repercute, presidente, no dinamismo da indústria da construção civil, por exemplo, na nossa realidade? Sem dúvida. Por quê? Aparentemente, a gente olha e diz assim, não, são apenas imóveis usados que estão sendo afetados, os novos não. Mas por que é que afeta a Livaldo, o telespectador e a Nádia aqui presentes também? No Brasil, a quantidade de pessoas que trocam de imóveis ainda é muito baixa. Deixa eu dar o número para você entender bem. Nos Estados Unidos, Nádia, segundo a revista Exame, um cidadão norte-americano troca de imóvel 11 vezes na vida. Ele compra uma casa, melhora a sua condição de renda, essa casa que ele comprou ele dá de entrada e vai para uma casa melhor. A gente faz isso muito com carro. No Brasil, é apenas 1,8. Então, há uma possibilidade de crescimento muito grande e adireita a população. O cara mora em uma casa de dois quartos, ele quer ir para uma de três. Ele mora em uma de três, ele sonha com uma de três um pouco maior. Todo mundo quer melhorar, né? É, no momento em que você vacina só 50% de financiamento para imóvel usado, eu estou ceifando do mercado para novas compras, para novos empreendimentos, todos os imóveis a serem dados como entrada. É como se você olhasse para carro, por exemplo, e dissesse assim, agora a gente não vai receber mais carro usado, 50% dele nós não recebemos para a compra de carro novo. Vai afetar a compra de carros novos. Então, o setor está em alerta. A SEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Constituição Civil, semana que vem estará reunida com o presidente do Banco Central. Falei ontem com o presidente da SEBIC. A gente vai propor, então, a redução do compulsório. O que é compulsório? É aquilo que os bancos deixam no Banco Central para garantir seus empréstimos, para que na poupança seja liberado o compulsório. E o fundo de garantia, que é um funding que está saudável, aumente o limite dele, que vai até 250 mil reais. Para desafogar a poupança e a poupança via liberação de compulsório e o aumento do limite do fundo de garantia, a gente possa, então, retomar isso. E a solução definitiva, Nádia, telespectador, é a taxa de juros do país cair. Esses movimentos que o ministro Levi está fazendo na economia, é na expectativa de que juros caia. Juros caindo, as outras aplicações voltam para patamares normais, a poupança volta a ser atraente, o recurso, então, volta para a caderneta de poupança. E a Constituição Civil tem enfrentado uma crise, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil. Ontem mesmo, assisti a uma reportagem dizendo que a Constituição Civil foi o setor que mais perdeu renda nesse começo de ano, com a crise, com a inflação do Brasil. E aqui no Piauí, nós demitimos mais que contratamos nos últimos meses. Foram 2.100 postos de empregos perdidos. Então, qual a expectativa para o fechamento desse primeiro semestre aqui no nosso estado? Esses números que você dá são sintomáticos, Nádia, muito importantes. No Piauí, de novembro a março, nós perdemos 2.700. 2.100 até fevereiro, você está precisa na informação. Então, veja que isso é um número alarmante. Põe a base de 41 mil postos de trabalho em janeiro. Ou seja, nós perdemos mais de 5% da força de trabalho em cinco meses. Então, isso é um número alarmante. O que está acontecendo? O que precisa ser feito urgentemente? Essa operação Lava Jato, Nádia, que é uma operação de âmbito nacional, não pega diretamente o Piauí, mas a nível nacional atinge o setor muito forte, porque as maiores construtoras do país são muito ligadas à Petrobras. E por todo esse turvilíneo que está aí, eles começam a demitir. Mas outro problema grave também é que o fato que não ocorria, grande Alivaldo que acompanha muito bem isso, programas de aceleração do crescimento em Minha Casa Minha Vida não tinha atraso de pagamento. E começa a ter atraso de pagamento agora. O empresário, então, perde a confiança e começa a demitir. Então, o governo precisa urgentemente pactuar os pagamentos do Programa de Aceleração de Crescimento do Minha Casa Minha Vida. As prefeituras e estados também precisam estar muito atentas à liberação de licenças ambientais e novos alvarás de construção, porque tem gente que tem dinheiro e quer investir e está precisando da licença do alvará. E essa procrastinação das licenças também inibe muito o crescimento. para a gente passar por essa crise e sair fora. Bom, a gente mudar um pouquinho de assunto, o presidente do Sindusco, André Baía, trouxe para a gente umas fotos que ele esteve recentemente com a família do Eduardo Campos, lá em Pernambuco, em Recife. E eu queria saber, isso é algum indício de que, por exemplo, o senhor vai se filiar ao PSB? Não, ok. Alivaldo, você está conversando muito com a Nádia, mas não tem isso não, pelo amor de Deus. Não, mas o senhor conheceu o Eduardo... É oportuno até a pergunta dela, o questionamento dela, que eu também estou curioso para saber. Não, por isso vai matar a sua curiosidade agora. O senhor ficou amigo do Eduardo Campos, quando ele esteve aqui em Teresina, inclusive, quando a gente entrevistou o Eduardo Campos, lá na casa do então governador Wilson Martins. A partir dele começou uma amizade, e essa amizade eu quero saber se vai se refletir na política. André Baía pode ser candidato um dia? Não, mas pelo amor de tudo. Veja, vamos embora então me entender as coisas, pessoal. Pelo amor de tudo. Se isso acontecesse, isso não é nenhum crime. Sim, mas não é questão de... Mas também... Cara, o telespectador, preste bem atenção, nós temos uma eleição um dia desse, Alivaldo. O que é que está se falando em eleição? Nós vamos ter daqui um dia também. Não, nós temos que trabalhar pelo Piauí e pelo Brasil, rapaz. Olha, veja só o que é que está acontecendo, rapidamente. Nós fizemos um movimento, inclusive foi matéria de capa da revista Cidade Verde, sobre a Trana Nordestina. A Trana Nordestina passa por todo o estado de Pernambuco. O Eduardo Campos, na época, tomou conhecimento disso e disse, rapaz, esse menino do sindicato lá do Piauí gosta de fazer zoada muita. Então, eu quero conhecer esse rapaz. Aí ele esteve aqui na casa do ex-governador Wilson Martins e nós começamos uma conversa. Daí então, desta conversa, fruto também de obras do Minha Casa Minha Vida que fizemos, eles nos convidou para participar das discussões ligadas à Constituição Civil do programa de governo dele. Eu disse, excelência, eu não posso fazer campanha para o senhor porque sou presidente de um grupo sindical. E grupo sindical não pode ter preferências políticas, nós temos que defender causa. Ele disse, não, não estou chamando você a fazer campanha para mim, não. Eu quero é que apenas ouvisse suas ideias. Isso, muito bem. Daí então, trabalhamos juntos nas concepções de ideias para que ele levasse essas ideias para os pleitos nacionais. Sobre a reunião na casa da Renata Campos, e do João também, filho mais velho dele, porque a reunião foi com os dois, na verdade, o que tratamos lá foi a nossa amizade com o infelizmente falecido Eduardo Campos e do legado dele. Porque, veja só, afora preferências políticas, está certo? Mas você tem, há de conviver comigo, Nádia, que é um cidadão que sai de um governo do Estado com 83% numa reeleição, 90% de aprovação. Nos sete anos e quatro meses de governo, o único governador que reduziu violência no Nordeste, Nádia, os homicídios caíram 60% no Grande Recife. Prometeu três hospitais e entregou cinco. Então, um quadro como esse tem que ser analisado com carinho. Quais foram os dois grandes legados que a família dele colocou? E eu fecho com isso aqui, Nádia. Basicamente dois. Primeiro, a valorização da família. Eduardo sempre foi um cidadão, que já não está mais conosco, mas que sempre valorizou muito a família. A gente pensa que esse assunto é religião e não é. Veja, por exemplo, na Coreia do Sul. O índice de educação lá é tão bom, justamente pela valorização da família. E, segundo e último lugar, a gestão pública. Eduardo Campos é reconhecido nacionalmente como um grande gestor. A reunião foi para isso, não foi para tratar de política, foi para tratar do desenvolvimento do Nordeste. Ok. Nós conversamos com o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Constituição Civil do Piauí, André Bahia. Muito obrigada. Um bom dia. Elivaldo, eu tenho pouco tempo para a sua última. Vamos lá. Você lembra que ontem eu falei sobre uma conversa onde eu ouvia as paredes falando do que foi que o governador Wellington tratou? Eu lembro, lembro. Com o deputado Temista Cruz Filho, né? Você é amigo das paredes da Assembleia. Então, logo depois eu fui contestado por um influente deputado da Assembleia Legislativa. Olha, seus ouvidos estão ouvindo só um lado da política, mas teve... Você não ouviu o outro lado das paredes também, não? Diga lá, deputado, qual foi o que aconteceu? Não. O governador Wellington disse também o seguinte, olha, Temista Cruz, me tire dessa história do Tribunal de Contas, me deixe fora disso. Eu quero ficar à distância, eu não quero me meter nisso. Teria jogado a toalha. O problema é que esse deputado que me falou isso trabalha dia e noite pela eleição de Mauro Tapetino. Ai, tudo bem. Cada um interpreta do modo como deseja, né? Obrigada, Alivaldo. Então, ficam aí as duas interpretações para essa conversa. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com o Amadeu e a Eliane se encontrará.